Olá, Valente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Valente, já começa esse vídeo pedindo desculpa, pedindo perdão pelo barulho do ar, né? Só Jesus, né? Mas, gente, tá muito quente, muito quente mesmo, passando mal de calor, tá bom? A barriguinha, dei uma paradinha ali no meu trabalho, né? Que o meu trabalho é de lida e talocitânico, pra trazer pra vocês aqui, Avon! Chegou, Avon! Botei até a camisa da Avon aqui, né? Gente, tem negócio de cama fofa! Vamos lá! Quero que esse vídeo não fique longo. Gente, tá um sol pra cada cuca aqui no Rio de Janeiro, tá muito quente mesmo, sabe? Tô aproveitando que tá com água, tô lavando roupa, porque aqui tá faltando muita água. E aí, meu povo, tem pedido de Avon, viu? Às vezes eu falo que não tem pedido de Avon, né? Mas, dessa vez, teve, né? Vamos lá! Vou deixar isso aqui pro final. Gente, eu botei um caiaque Urb, porque tava assim, é... Aquele negócio lá, como é que é? Bote a Natura, como é que é? Vem escrito, gente, tem uma coisa que vem escrita, que eu esqueci como é que é. Inclua um produto da Natura na sua caixa da Avon. Aí eu coloquei aqui o caiaque Urb, a luz tá vindo de cá, né? Coloquei uma caixa de sabonete Encanto Avon. Na verdade, gente, a cliente pediu no ciclo passado uma dessa, uma da Azul e uma da... Ah, gente, como é que é o nome? É... daquela rosinha. Esqueci o nome daquela rosinha. E aí, eu coloquei só a da Azul, que ela falou comigo assim, quer ver? É, cancela o sabonete, né? Fiz que agora ficou estranho. Cancela o sabonete. E aí eu peguei e cancelei o sabonete errado. Era pra cancelar um sabonete da Natura lá, tá bom? Na verdade, ela queria o da Avon, mas tá bom. Eu até vendi o que ela não queria, que tava na outra caixa. Então tá aqui a da cliente, vou entregar ela. Esse caiaque Urb, eu pedi um só. Gente, eu gosto de ter todos os caiaques. Gosto de ter todos os caiaques. Porém, contudo, todavia, não tá tendo tanta procura, assim. Acho que o povo tá aguardando dinheiro aí pro Natal, não sei o que tá acontecendo. As vendas deram uma caída legal, deu uma caída boa. Eu também tô sem tempo de tá paparicando a cliente. Cliente gosta, né, gente, de paparicar. E a gente fica lá, ou esse aqui é bom, fica mostrando, né, demonstrando. E tô sem um pouco, sem tempo. Então eu pedi um caiaque Urb, porque eu tô sem. Só pra ter um mesmo. Porque geralmente eu tenho uns três, eu sempre tenho três de cara. Três, três, três. Mas eu vou ficar com um só mesmo. Não tô podendo investir muito agora, não. Ó, pedido de cliente, ó. Hidratação antioxidante de Romã. Tá? Olha, gente, 700ml. Ainda é grande, né, gente? Eu me lembro que era um pouco maior, mas ainda é grande. Esse aqui, eu esqueci de pedir na campanha passada. E aí eu pedi agora o... Combate Espinhas Máscara Facial de Argila Rosa. Quatro minutos. Gente, eu perdi, assim, aquele... Ô, perdão, gente. Eu perdi, assim, aquela vontade que eu tinha, sabe? De... Tá folheando a revista e ver que tinha. Gente, eu vou te falar pra vocês. A revista chega, a revista agora eu nem abro. Né? Eu não vou mentir pra vocês, dizer pra vocês, Ai, tem promoções maravilhosas. Gente, eu nem vi. Eu peguei o PDF, mandei pros clientes e tô colocando pedido dos clientes. Assim, não tive tempo de folhear a revista, não. A gente faz o tempo quando a gente tem interesse, né, gente? Eu não tô com muito interesse ultimamente. Acho que é fácil, vai passar. Bom, tá aqui um, dois, foram quatro deles. Dois de um. Dois. Ó. Três. Tem que ser mais um, que foi quatro. Quatro, tá vendo? Ela pediu um kit e eu coloquei mais, tá bom? Pra poder fazer mínimo lá. Não tinha mínimo, não. Olha aqui, tava em pedido de cliente. Ela veio ontem aqui. Poxa. Essa menina trabalha tanto. Eu ia pedir pra mim. Que eu amo isso aqui, tá vendo, ó. Tampa esse buraquinho tudo aqui assim, ó. Eu falo que é filtro orgânico. Em vez de ter filtro do Instagram, é filtro da Avon. Então, eu tenho aqui o meu, ainda ainda embalagem antiga. Tá vencido, eu tô usando assim mesmo. Não façam o que eu faço. Tá bom? Tá bom, tô usando. Não tá dando nada. Tô usando aí. Já experimentei aquele dali, eu não vi diferença não. Pra mim, tá a mesma fórmula, tá? Lipgloss também. Tudo pedido de cliente, gente. Pedido de cliente. Aí veio aqui, ó. Revista da Natura. Da Campanha 20, do Ciclo 20. A Natura, eu ainda dou uma... Uma zapiada assim, de trás pra frente. Que as promoções sempre tá... De trás pra frente. Porque eu quero ver o que que tá em promoção aqui. Porque tem produtos que eu já tenho de pronta entrega. E aí o cliente vai me pedir, vai querer aquela promoção. Sabe como é que é, né? Eu tenho que ver quanto que eu paguei. Pra ver se vale a pena, né? Será que vale a pena? O Essencial Palo Santo, não gosto. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não gosto do Palo Santo. Nem do masculino, nem do feminino. Tá vendo? Agora, o Elixir, eu gosto. O Mirra, eu gosto. Entendeu? Desodorante Natura. A parceria que transforma. Juntas no Rock in Rio. Olha, tem uns copos aqui, ó. Né? Alguma coisa aqui de parceria com o Rock in Rio. Uns copinhos ali. Deve ser feito com... Plástico reciclável, né? O Palo Santo veio na promoção de novo. Gente, aquele kit do Essencial de Natal... Parou na 19, né, gente? Tinha que vir na... Não, parou na 18, na 19 não tem. Poxa, 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 poxa. Na 19 não tem. Tá bom? Vamos lá? Aqui, ó. Ciclo 20. E aqui... Também. Ah, vão. Né? Plato 70. Eu não vou pedir pro protetor solar, porque eu ainda tenho aí pro protetor solar da... Da Natura, aquele que veio aquela promoção, que comprava dois e ganhava uma bolsinha. Ninguém quis aquele negócio de bolsinha, gente. Ah, eu tentei trabalhar daquele jeito, mas não teve. O que que eu fiz, então? Eu vendi separado. Tô vendendo separado. Até baixei um pouquinho o preço, já era barato demais. E aquelas necessarzinhas, eu não tô dando pra quem compra o... Coisa só. Por que que acontece? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto. Eu penso o seguinte. A gente tem que tratar bem o... O nossos clientes. Mas também a gente não pode deixar eles fazerem da gente o que eles quiserem. Né? Vou dar um exemplo. A promoção era... Comprava os dois protetores solares. De rosto, de corpo, e ganhava aquela... Aquela necessaire que é uma gracinha, uma gracinha, lindinha mesmo. Só que ninguém quis. Meus clientes não quiseram. Ah, vou querer necessaire, pra que eu vou querer... Aí eu pegava o preço dela separado e mostrava, né? Olha aqui, 55 reais. Olha como vale a pena, que não sei o que. Gente, mesmo assim não quiseram. Aí o que aconteceu? Vendi separado. Aí teve gente que pediu necessaire. Eu falei que não. Aí eu falei, não, eu vou fazer um negócio aqui com elas aqui, uma motivação com elas. Aí ela falou assim, ah, eu gosto, mas poxa, é tão bonitinha. E falou, você falou que não valia a pena? Né? Aí é porque eu não uso de corpo, que era só o de rosto, não sei o que. Eu ainda tentei fazer assim, compra dois de rosto que eu te dou. Aí ela, ah, não, tá bom, comprou só o de rosto. O de corpo foi ficando. O de corpo a gente sabe que vai vender quando chegar aí na época do carnaval, o pessoal quer pra praia, quer viajar, fazer retiro de igreja e tudo. Então, o que que tá acontecendo? Eu estou dando a necessaire pra cliente que nem comprou esse processo solar. pra cliente que comprou bastante, entendeu? Cliente comprou 400 reais, entendeu? Comprou dois caiaques, dois kits de caiaque, 194,90 cada kit. Foi, toma aqui uma necessairezinha pra você, eu falo que a bolsinha de velhinha, a bolsinha de senhora, que eu uso pra colocar dinheiro e moeda, entendeu? Então, tô fazendo assim, gente, tô fazendo assim, tô valorizando quem me valoriza. Quem valoriza meu trabalho, quem valoriza meu esforço, é isso que eu tô fazendo. porque se não, o que que vai acontecer? Toda vez que tiver um evento, uma promoção que seja atrelada, a sua cliente nunca vai querer que ela vai falar, ela vai falar assim, quer ver? Ah, não. Eu acho que dá, eu vou comprar uma só e dá. A bolsinha, a necessaire, a não sei o que. Não. Não, não. Entendeu? Chega. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô fazendo, olha que zen, aí eu pedi, gente, eu gosto de roupa de cama, eu gosto de roupa, nem cabe mais, né? Atrás do celular aqui, tá, porque acho que não dá pra virar câmera quando tá gravando, mas, tem roupa de cama ali, mas eu achei tão bonito lá na revista e tava com a Black, aí eu peguei e comprei. Acho que foi 200 e um pouquinho. Ó, peraí. Peraí, 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 que eu já até esqueci que eu tava falando tanto que gostei disso aqui. Peraí. Ó. Olha. De casal. Ó. Tá vendo, ó. Ó. A dupla face, né? Ó. Olha, 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 olha. Vem isso aqui. Acho que eu vou botar na cama e vou tirar foto e vou postar na capa. Ó. Vem aqui as fronhas, né? Ó. Legal, né, gente? Onde é a luz ver como é que fica? Peraí. Podia ter acendido a luz antes, né? Tô vendo o preço aí de ring light maior pra poder trabalhar. Descobri porque que a minha, às vezes, meus vídeos ficam assim, acendendo e apagando. Eu tava vendo uns vídeos aí no YouTube ensinando, dizendo que se tem a luz natural, não ligar o ring light porque dá esse efeito que fica escuro e claro, escuro e claro. Falei, ah, entendi. Tá bom. Então tá bom, né? Então é isso, gente. Esqueci que eu tava falando, CDH doido, entendeu? É isso aí. Tô trabalhando muito, né? Tô trabalhando com o Loxitano, chegou minhas duas caixas agora. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Sempre tô deixando em todos os vídeos aqui o link pra vocês estarem se cadastrando, fazendo seu cadastro aí pra vender. o Loxitano, tá bom? E lucrar um pouquinho mais. Então, beijos. Amo vocês e tchau, tchau.